A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, queres por guitarra moída ou uma coisa mais burra do saber? Eu gosto de que a cIDADE NO BRASIL Amando a carnair por row! Hum? Hum, great. Bom menino, você está famoso. Bom menino, você está gostando.